A Federação Taekwondo Timor-Leste é o Campeonato Nacional Tinarijo em Rua, Rua Nulo, Ressin, Rua. O Campeonato Nacional participa o atleta Ramutu Khaat Nulo, Rússi Dozan Sira e Edil Ilaran, inclui o município de Sira. Dozan Sira NB, mas representa o município composto do município de Bomonaro, Lauten, Likiçã. O Presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste, Gabriel da Costa Teta, no objetivo do campeonato nacional, A tua ralo seleção do atleta Sira NB, mas a tua prestação dia é o Campeonato Nacional Tinarijo. O Rody participa e a sua games no evento Sira Atina Nguyen. O evento é o Campeonato Nacional Tinarijo em Rua Nulo, que é a sua excelência catarista do esporte. E a tua receita no campeonato de Rua Nulo, que é a sua atleta, que é a sua atleta, eventos seguidos em Rua Nulo, sobre o Campeonato Nacional Tinarjamem. O FUNERAL A TETA SERABÁ PARTIIPA EM EVENTOS INTERNOSCionais, E TARE MORDELAR TECHONO DE PRESCANÇÃO. MAIBE TAMBA DANEMA HÃO PERSIGLA ATO HALA HALE CAPUNAL TAN SALA, PARA BENHETA HALE ATTATA FUN. NOVEM AKINHA VOLUBIELUNÉS SIRABILLE HALA SELECIONADO SELECIONADO, SELEÇÃO PARA VOLUBIELU CER PARA AN VAITINAUÉ, TAMBA TEMPUNÉ, BESICOÁN. TAMBA NEMA ESFEDERAÇÃO CARA, CARA HALA EVENTU DANE, e a seleção, porque eu tenho transparência, porque eu tenho que ser um underclass, e eu tenho que fazer a disciplina, a vontade, e a iniciativa para praticar aqui, e eu tenho que treinar, e eu tenho que fazer a campanha de junho, e eu tenho que fazer a campanha de junho, e eu tenho que fazer a campanha de junho. Nunca mostre-se a catar o estado de aventura de Porto, Abraão Saldanha, governo, e financiar a atividade do campeonato nacional, e também o campeonato nacional, e ele seleciona atleta balon-hotra para o evento de Irmãe. Eu tenho que financiar a atividade do campeonato nacional, e eu tenho que fazer a campanha de junho, e eu tenho que selecionar atletas nacionales para a prestação de Clio, e eu tenho que participar de jogos internacionais, ter uma túnega internacional, e eu tenho que fazer isso. A esperança do campeonato em sono de ter ainda, ele tem que fazer as atletas, atletas, igual que é, para eu ter uma operação, e eu tenho que parar dois a partir e ter uma seleção nacional. O tema do campeonato na Timra Neymar é o espírito de esporte taekwondo, a tua disciplina, o respeito e a dignidade, a capacidade, a maior unidade entre membros taekwondo, Comunidade Notal e As Nação Timor-Leste. Atividade Campeonato Nacional de Halao durante a reunida. Lamentino Maia, Jemen.